Ai gente, eu tô revoltada hoje, sabe por quê? Porque eu tava com a intenção de ir pra praia, né meu amor? Só que eu peguei o ônibus errado Eu peguei o ônibus errado, eu achando que eu ia ver o mar Acabou que eu rodei, rodei, rodei O bairro inteiro e não cheguei na praia, gente Eu doido pra dar um mergulho Peguei o ônibus errado, sabe o que que é o ônibus errado? Nossa, eu tô revoltada Nossa, eu toda boneca bonita pra mim ir na praia dar um mergulho Um calorão desse Nossa, eu peguei o ônibus errado Nossa, eu tô virada na cadela Rodei, 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 rodei E nada da praia chegar Não vi o mar, não vi nada Vi bairro, vi casa, vi tudo, mas a água mesmo acabou nada